E aí, mano, belezinha, Rafa? Firmeza pela ordem, mano Mó sinistro, ó, mano, esse dia andando de busão, vi lá, mano A paz de molecada, coitão na mão, roubando velhinho Levaram o carteiro, o relógio, o celular e saíram vazados, mano É, esse mundo tá uma tristeza, hein, mano Pode crer, ninguém faz nada, tá ligado? Tá uma perca total, mano, é nóis, soberana Vamos que vamos Sou função, no fundo do coração Representa a favela, também os irmãos Desde pivete, vivendo na solidão Amargando o veneno, com os irmãos É triste, jão, não dá para acreditar As crianças só pensam em roubar Com a arma na mão, sai para a missão Rouba tudo que vê, faz um arrastão Jogado no mundo, pela solidão A vida é louca, tá ligado, irmão Perdido no mundo, pela ilusão É muita maldade, é complicado, irmão Pronto para a missão, igual do busão Já fizeram a limpa e vazaram então Já viram os gambé, saiu no pinote Sabe como que é, já deram no pé Todos na fuga, salve-se quem puder É desse jeito, nosso recado Mano negão, Rafa do lado É 100%, não acredito no que vejo Andando de busão, vixe, vira o suspeito Olho por fora, e vejo lá Uma par de meninos, moleque a roubar Entra no mercado, faz um arrastão Os homens pegam, saem por nisso Não é vida não, quem fica no preju É o vendedor, a vida é muito dura Eu peço ao Senhor Olhe por nós, por cada dia Eu não consigo mais, viver essa vida É desse jeito, amargo o peito Dói lá dentro, no fundo falo o mesmo Periferia soberana, tô chegando O meu espaço, vou conquistando Então, eu vou falar, daquele jeito Só começar, eu quero som, com atenção Mostrar pra todos, os cidadãos Nunca abaixem, sua cabeça Mas, a vida lembra Que no mundo, não é assim Só olhar, desistou o fim Ha, tem que lutar Não é ver alguém na rua se matar Desse jeito, soberana 100%, não se engana Ha, ha Soberana Ha, ha Soberana Ha, ha, ha